E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, entro com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Road, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso aí ó, nosso tubarão tá praticamente full, tá no nível 29, vamos nessa gameplay aqui tentar deixar ele no top, entendeu, eu não vou gastar dinheiro com mordida, com velocidade, com turbo, vou tentar upar ele aqui com ouro, vamos ver o que a gente faz aqui, pra dar uma melhorada nele aí, pra negócio de ouro aí galera, ó, vamos deixar equipando assim lá, beleza, vou gastar dinheiro aqui não, vamos aqui no radinho aqui ó, melhorar né, vamos melhor ver aqui quanto que dá pra melhorar, 15, vamos ver aqui rapidinho, 350 de vida, vamos ver se aqui ó, devore, Comestível, 3 vezes mais pontos, vou gastar uma geminha ali, aqui vamos ver ó, 5k de, vamos lá, vamos no, vamos aqui galera, aqui que a gente tem que ver aqui ó, aqui que a gente vê, que a gente vai comprar aqui pra deixar o bichinho pegar uma comida não, Então, febre de ouro sem geminha, não vamos gastar geminha não, febre de ouro, equipar, opa, 10% de pontos, 15% de comida, eu quero ouro, quero ouro galera, vamos ver essa espadinha aqui ó, 2 segundos de febre de ouro, ponto, e aqui é, rapaz, crescimento, É, aqui também não vou mexer não, vamos aqui no anelzinho aqui ó, bônus sobrevivência não quero, de vida não quero, opa, mais 5% de ouro né, eu quero ouro hein, bônus de comida, 25 de sobrevivência, pontos, aqui ó, 12% de ouro, 12 geminhas, é, 200 gemas, sobrevivência aqui ó, opa, 12% de ouro, Até agora a melhorzinha que eu achei é aquela ali hein, vamos ver aqui ó, rapaz, 15% de ouro, eu vou nessa 15% de ouro hein, olha isso ó, opa, vamos comprar essa paradinha aqui ó, 15% de ouro, vamos lá, vamos gastar aqui, vamos comprar, opa, cadê, compramos, será que já equipamos ela, cadê ela? Já equipamos, tá ali no peito ali do coisa, agora vamos aqui ó, vamos ver ó, 2% de ouro, pá, crescimento, opa, 10% de ouro, o bigode grosso ali, vamos lá, ó, o chapéu também 10% de ouro, mas aí eu vou no bigode grosso né galera, que é, que é ouro não gasto da gema, vamos ver aqui ó, febre, febre, crescimento, 10% de ouro, 12, 10% de ouro, 24 de ouro cá, 10%, 10, febre de ouro, e aqui é, 12% de ouro, gastando 20 de ouro, vamos ver, 15% de ponto de vida aqui, vamos ver, 12%, 20 de ouro, vamos ver aqui qual é o mais barato aqui, que a gente pega e compra, ó, 12, 24, 10%, porra, não lembro cara, bigode grosso, 8%, chapéu 10%, Vamos pegar esse, acho que eu vi um 12% aqui hein galera, vamos ver aqui ó, porra, tô esquecendo do bagulho, aqui ó, 12%, vamos comprar essa paradinha aqui ó, e vamos comprar, vamos comprar e já, já equipou a criança ali ó, vamos na camisa aqui ó, vida, vida, 5% de ouro, vou só focar no ouro aqui galera, pra não esquecer, ó, 10% de ouro já tá equipado? Ó, nós temos ali um de 10% de ouro hein, nós já compramos, ó, 12% de ouro, 20% de ouro, não, se 20% de ouro eu não vou gastar não, vou pegar esse aqui de 12% de ouro, vamos pegar aqui ó, opa, equipamos galera, vamos agora partir pra gameplay aí ó, que a gente tá bonito na fita, olha isso, 5 geninhas de área aqui, vamos ver a galera que duas gemas aqui galera, muito obrigado vocês ó, João Pedro, Matheus, vamos lá, vamos ver aqui ó, 10 geminhas, show, agora mais 93 gemas aí ó, Antonete, Real, muito obrigado galera, vocês tão demais, infelizmente eu não posso ajudar vocês aí, mas vamos que vamos, vamos aqui no oceano pacífico aqui, vamos arrebentar aí galera, demorando pra caraca pra comprar as paradinhas ali, agora o bichinho vai cair pra dentro do ouro, quero ouro, que eu já vou deixar ele full, então vamos ver o que vai ser, você que tá chegando agora no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, valeu, e marcar aquele sininho, e você que já é inscrito, marca aquele sininho também, valeu, dá essa moral aí que o YouTube não tá dando moral não cara, mas vamos que vamos, olha aí só, o bichinho já vai ver como, quero ver se essa parada de ouro aqui vai ser boa mesmo galera, quero ver, vamos ver, cara, os gráficos desse jogo aqui é muito top cara, muito massa mesmo, aquele tubarãozinho é chato cara, agarra na gente ali que não solta nem correndo a braba, subir aqui direto aqui, show, sentindo ele meio pesadão galera, vai sempre ter um bauzinho aqui ó, mas pegamos ele, top, isso aí, pega aqui ó, isso aí, show, peguei, já peguei, pega esse baleão, pega esse baleão, isso aí, galera, você que tem um androide, top, opa, já febre de ouro aí ó, galera, curti, você que tem um androide top aí galera, baixa esse jogo aqui que é massa, é muito top esse jogo, pode baixar, que é certeza de sucesso, valeu, eu tô com a série também do Evolution, entendeu, você que tem um androide inferior aí que não pega os jogos aí, baixa ele que ele é top também, muito, muito massa, o estilo diferente, o gráfico não é igual a esse, entendeu, mas a jogabilidade é totalmente diferente, eu curti demais, entendeu, pega ele ali ó, show, vamos subir aqui, isso aí, Ih rapaz, olha a letra aqui ó, top, pega esse humano aí, o negócio é pegar o ex-humano que fica sufocando a gente aqui ó, pega dinheiro, dinheiro, outro humano, vamos lá, vamos lá, isso aí, sapeca todo mundo aí, bichinho insano cara, cara, esse tubarão aqui é muito bom, esse tubarão aqui, e o megalodon, meu Deus, tá disputando aí pra qual o melhor cara, na moral, pega esse humano aqui, tá se escondendo aqui ó, pega ele, o tubarão ali já pegou, show, mais uma letrinha pra coleção, hehehe, moleque, pega o tubarãozão aí ó, pega a geminha, isso aí, agora pega esse humano aqui ó, o humano ficou douradinho, tem outro humano ali ó, pega ele, sapeca, vamos lá, pega essas bombinhas aqui ó, ih rapaz, tem um otário ali querendo me ferrar, não tem? explode, show, pega esse cardumezinho aí ó, caraca, febre de ouro, cadê? Ah, eles aqui ó, eles aqui ó, a gente pega eles, não tem problema não, porra, pega ele, show, show, demos uma olhada na febrezinha ali, mas tá maneiro, tá maneiro e, caraca, tá cheio de humano malandro, o jogo tá complicado hoje, os bichinhos tá só com o arpão aqui querendo ferrar a gente hein galera, isso aí ó, show, olha lá, outro humano, vamos aqui ó, vamos botar as energias, aqui ó, isso aí ó, caraca, esse espaço aqui é sinistro mano, é sinistro mesmo que o espaço aqui ó, olha isso, explode tudo aí, não pode cair nessa bomba de novo aí não galera, não pode, uuuh, quase, geminha, geminha, show, geminha, explode ele, isso aí, pega a parada toda aqui ó, pega esse otário aí, esse humano vacilão aí, pega esse baleão aqui, cadê? pegamos, show, febre de ouro galera, febre de ouro, muito top ó, que isso hein, muito massa, moleque, pegamos não, cadê? vamos lá, vamos lá, vamos atravessar aqui, pegamos uma letra aqui ó, show, vamos descendo aqui ó, acho que tem outra letra aqui hein galera, pega esse humano aí ó, pegamos uma letra aqui ó, show, vai ficar gigante, o bichinho vai ficar insano, olha isso, explode, cara não explodiu, subi de nível galera, subi de nível, nível máximo, atingimos o nível máximo aqui junto galera, ha 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 moleque, febre de ouro, olha isso, muito top, pega esses peixes todos aí, pega esses humanos aí, pega esses otários, esses mergulhadores safados, olha isso, explodimos ele, top demais galera, muito foda, o que que é isso, opa, desci aqui demais aqui ó, ó, eu fiz poucos pontos hein galera, não curti assim, pá, essa parada de ouro aqui não, que eu fiz poucos pontos, agora vamos pegar outra letra aqui ó, já tem letra aqui pra gente, pega essa parada aí ó, isso aí ó, dobrou aqui ó, pega esses otários aqui ó, show, travou aqui, às vezes o dedo soa né galera, mega febre de ouro aqui ó, cadê, 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 sobe aí ó, pega eles aí, vamos passar pro outro lado aqui galera, que tem mais coisa, isso aí ó, bomba ó, bombão, pega tudo, caralho, às vezes deixa passar esses cardumizão aí ó, aí quebra né galera, aí quebra, vai, 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 porra, já acabou a mega febre de ouro cara, já acabou, vamos por cima aqui ó, ih rapaz, já tô morrendo hein galera, tô morrendo, que que é isso, pega a gema, isso, o gema salva a gente, rapaz, você bota ouro aí também, tu morre hein galera, a vida fica como, fica louca, vai ter que ir direto lá, geminha, isso, gemas é top, vamos entrar ali naquela paradinha ali ó, vamos subir aqui ó, vamos subir aqui ó, vamos subir aqui, vamos entrar naquela parada, pega esse tubarãozão aí, show, muito top, sapeca geral, pega todo mundo aí na terra aí ó, caro tartarugão mano, peguei esse mano aqui, não peguei, agora vamos sapecar tudo aqui, aqui ainda vai dar uma febrinha de ouro galera, olha isso, isso que é massa ó, 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 ó que lindo, ha, 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 moleque, que top cara, só quanto subiu aí, pega essas paradinhas aqui ó, show, isso aí galera, se eu perder agora eu vou parar a gameplay porque tá muito grande o vídeo, mas deu pra tirar uma onda, pega esses tubarões aí ó, isso aí, show de bola, passa por aqui ó, ih rapaz, já tá o sanguezinho, a gente agora tá comendo já e não tá alimentando não hein galera, tá carne de pescoço, olha isso, vermelho ali, ha, 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 acho que a gente não vai conseguir não, olha lá, morremos galera, eu espero que vocês tenham gostado hein, pô, vamos deixar passar aí, vamos ver se a gente, nós conseguimos o nível máximo, mas olha isso galera, nós fizemos muito ponto, mas nós conseguimos muito ouro, nós fizemos ali de cara 17k, agora vamos ver ali ó, 18k top, olha isso, nível máximo galera, muito top, bota o like aí, compartilha esse vídeo com o amigo de vocês, valeu, espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal se inscreva, tamo junto, abração, fui!